Veja bem e seja bem visto. Veja como é bom enxergar melhor. Os olhos são a janela da alma. Cuidar deles vai muito além do que você enxerga. Óculos das melhores marcas, com lentes de grau e solar, na ótica e relogiaria Veja Luz. Avenida Cis Brasil 382. Hoje é dia 27 de outubro e o problema na rua Guaíba com a rua Leocádio continua. A tubulação de esgoto da Corsã está aí, transbordando, despejando esgoto para a via pública e para a rede pluvial que vai dar na lagoa. Até quando isso vai continuar? Quer um transporte com segurança? Venha para a Lima Tour Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992 1257.